Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma boa notícia acaba de chegar. Nossa querida atriz Cláudia Alencar, de acordo com algumas informações, recebeu alta após seis meses de internação. A artista estava internada para tratar as complicações de uma cirurgia realizada na coluna em dezembro do ano passado. O hospital informa que ela não teve sequelas. Nós desejamos melhoras para a atriz Cláudia Alencar. Uma notícia urgente pegou todos de surpresa. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, utilizou as redes sociais para fazer um comunicado. Infelizmente, ele lamentou a morte de Flávio Jorge, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, aos 71 anos de idade, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Nós lamentamos o falecimento de Flávio Jorge. Infelizmente, ao vivo, a Globo no Jornal, hoje trouxe uma triste perda para o Brasil. Morreu aos 59 anos de idade, o ex-jogador e campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei, André Felipe Falbo Ferreira, conhecido popularmente como Pampa. De acordo com informações dadas pelo apresentador do jornal hoje, ele lutava contra um infoma de Hodgkin. O local do velório não foi informado para a imprensa. Nós lamentamos o falecimento de André Felipe Falbo Ferreira. Vem aí uma grande novidade no aniversário da TV Globo. Ao comemorar os seus 60 anos de existência da emissora, pode ter de volta o apresentador Faustão para comandar o Domingão. Ele estaria sendo planejado pela emissora, já que fez parte por muitos anos do canal e não podia ficar de fora desta comemoração. As informações são do jornalista Alessandro Lobianco. Ainda sem mais detalhes e nenhum pronunciamento da TV Globo, Faustão está sendo planejado para voltar com o Domingão do Faustão apenas em um domingo no objetivo de homenagear o criador do programa. Até o fechamento desta nota, nem a Globo e nem o Faustão se pronunciou sobre este programa especial. E você, o que acha? Você gostaria de rever o Domingão do Faustão com o apresentador Faustão? Deixe aqui nos comentários. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.